Nos últimos 11 anos, o Brasil passou por muitas crises. E mesmo assim, eu comprei pra mim e pra outros investidores mais de 190 imóveis. Na crise, o dinheiro não é queimado, ele só troca de mão. E eu aprendi a mapear isso, mapear onde o dinheiro tá. E só nos últimos anos, eu ajudei a formar 27 milionários. 27 dos meus alunos fizeram um negócio de mais de 1 milhão de reais utilizando os meus ensinamentos. Fala, Tchê! Chegou o momento que você vai saber como pode começar a lucrar muito nos próximos 3 meses arrematando imóveis pela metade do preço, muitas vezes até por preço de banana. Hoje você vai ter acesso ao plano simples que eu criei pra você ter a oportunidade de lucrar arrematando imóveis de leilão. Mas não é qualquer imóvel, apenas as melhores ofertas. E eu quero te convidar pra ser meu sócio. Isso mesmo, você poderá ser meu sócio nesse negócio. E você vai participar da maior comunidade de arrematadores de sucesso do Brasil. Focada na prática e não só em encher linguiça do juridiquês. Como isso vai funcionar? Eu te explico nos próximos minutos. Mas antes, eu quero te mostrar alguns imóveis que eu arrematei em leilão. Olha esse terreno que eu arrematei por 140 mil reais e pouco tempo depois vendi por 350 mil, obtendo um lucro de 150%. E você pode fazer isso mesmo que não tenha experiência nenhuma. Mesmo que na sua vida você nunca tenha comprado ou vendido um imóvel. Você pode fazer. Tem este outro apartamento popular que arrematei por 29 mil e 50 reais. E nove meses depois vendi por 78 mil e 500. Obtendo um lucro de 170%. Isso mesmo, 170% em nove meses. E esses são apenas alguns dos mais de 190 imóveis que eu já arrematei pra mim e pra outros investidores. E tudo que eu estou te mostrando é a própria matrícula do registro de imóveis. Que é o órgão oficial aberto a consulta pra qualquer pessoa. Você pode consultar se você quiser. Bom, eu continuo firme na minha proposta em dividir esse conhecimento com você. Embora as pessoas possam dizer que ganhos passados não são garantias de ganhos futuros, eu preciso te dizer que eu venho fazendo isso há muitos e muitos anos. E cada vez mais, com mais lucratividade e com toda a segurança que o imóvel pode dar. E por causa disso eu recebi muitos questionamentos em box. E novamente alguns num tom até ameaçador. Porque tem investidor que sabe desses segredos, desses macetes, mas não gosta que eu ensine. Tem pessoas que acreditam que esse tipo de conhecimento deveria continuar em um círculo muito fechado. E acredite ou não, eu já perdi amizades de alguns investidores conhecidos meus que depois ficaram contra mim porque eu ensinei isso para as últimas turmas. Mas tudo bem, é uma boa causa e eu sei que eu estou certo no que eu estou fazendo. E se vocês verem a transformação na vida dos meus alunos, vocês vão ver que realmente valeu a pena. Mas o principal ponto que todo mundo precisa entender é que nem que o investidor Warren Buffett e o Bill Gates, dois dos homens mais ricos do mundo, quisessem arrematar todos os imóveis que vão a leilão no Brasil, eles não conseguiriam. Leilão de imóveis é um mercado multibilionário. É bem provável que essa estratégia de investir e poder lucrar com imóveis que eu apresentei ao longo da nossa série vai contra tudo o que você ouviu falar, ser certo para ganhar dinheiro. A verdade é que quem conhece a fundo o mercado de leilão de imóveis lucra muito sozinho e mantém esse conhecimento guardado a sete chaves. É por causa disso que se criou um tabu, onde algumas pessoas que arremataram esse intermétodo tiveram pouco resultado. O fato é, a grande maioria das pessoas não conhece ou tem uma visão bem nilpe sobre esse mercado. Se você me acompanhou durante a maratona milionária, você viu na aula 2 que o meu método eu não arremato imóveis de velhinhos ou pessoas doentes. Eu arremato somente aqueles das pessoas que eu chamo de Zeca Pagodinho, que é o tipo de imóvel o quê? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E eu ensino isso, como mapear estes imóveis e separar daqueles que têm pessoas necessitadas dentro. Eu ensino isso para os meus alunos. E outro mito que eu te mostrei é que a desocupação não é nem um bicho de sete cabeças. E se você souber a técnica certa, como o que eu chamo do conflito de 100 reais, você vai fazer a desocupação cinco vezes mais rápido. E não é à toa que por conta desses mitos, os leilões de imóveis vivam vazios e centenas de oportunidades de lucro são perdidas todos os dias. Mas eu vou te mostrar que o método que eu criei quebra todas essas objeções. E você não vai precisar assumir compromisso financeiro nenhum comigo, ao menos antes de conhecer esse método. Isso mesmo, você vai poder entrar sem pagar nada no primeiro momento de tanta confiança que eu tenho nesse método. São mais de 11 anos de experiência fazendo isso, resumindo em três meses para você. Dá uma olhada nisso. Tem a Grã-Vilha aqui, onde eu estou, aqui no hotel Ritter, para ver o leilão da caixa. Vamos dar uma olhadinha quantas pessoas tem? Nós temos poucas pessoas e hoje teve esse leilão 008, 2018, é isso? Perfeito. Então eu chego aqui, que nem eu estava antes. Eu olhei ali, tinha poucas pessoas. Se eu der um lance, eu levo o leilão. Chego ali, hoje mesmo, que mataria. Perfeito, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Fazendo do jeito certo, há a oportunidade de lucrar já na compra do imóvel, não só na venda. Eu sou o Lerre Granville e agora vou te explicar detalhadamente o que você precisa fazer para ter acesso ao meu treinamento Leilões de Alta Lucratividade 5.0. E também como você vai ter chance de ser meu sócio e ter a minha mentoria pessoal. E fazer parte da maior comunidade de arrematadores de sucesso do Brasil. Na minha opinião, meu treinamento tem a metodologia mais simples e prática para você ter a chance de ganhar ou multiplicar seu dinheiro no curto prazo, na maneira segura e eu diria até conservadora. Seja comprando, vendendo, alugando ou até mesmo lucrando a ajudar outros investidores a arrematarem outros imóveis. E por que eu considero esse método tão poderoso? Porque ele reúne o melhor dos dois mundos. Quando se trata de investir e ganhar dinheiro, a realidade é que? Primeiro, fazer muito dinheiro arriscando muito é fácil. Basta colocar o seu dinheiro em ações, na bolsa. Mas você sabe, o risco é grande. Segundo, fazer pouco dinheiro arriscando pouco também é fácil. Basta colocar o dinheiro na poupança. Mas o lucro, rendimento, é muito baixinho. Quase nada. Mas agora, aqui está a grande sacada dos grandes investidores que até eu mais gosto. Fazer o melhor dos dois mundos juntos. Ou seja, ter a chance de fazer muito dinheiro arriscando pouco. Isso mesmo, fazer muito dinheiro arriscando pouco. Lucrar com leilões de imóveis é a melhor maneira que você pode fazer muito dinheiro arriscando pouco. E agora o seu risco é ainda menor, sabe por quê? Porque ao entrar nesse programa, você receberá um treinamento dedicado, passo a passo, e um acompanhamento meu e da minha equipe durante os próximos três meses. Eu vou te passar a exata receita, como você pode buscar ganhos de 50, 60, 70 ou até mais de 100% em alguns dos casos. Em um curto espaço de tempo. Exatamente como eu fiz nos imóveis que eu te mostrei anteriormente. E nesses outros que estão aparecendo aí na tela agora. Eu e minha equipe iremos te orientar e te acompanhar daqui pra frente. Pra que você conquiste rapidamente o futuro financeiro e sólido que você quer. Eu posso te dizer que nós vamos te pegar pela mão. Mas não vou fazer isso pra você. Porque o objetivo é que você aprenda para que você possa ter resultados como o do Ezequiel. Granville, estava assistindo o YouTube e que grata surpresa tive quando te vi. Eu estou escrevendo pra te agradecer porque nesses sete meses depois de arrematar o imóvel, eu vendi e faturei 72%. Deu quase 40k de lucro. Me deu frio na barriga até o dia que o dinheiro caiu na conta. Eu preciso te dizer que no começo, não que eu não confiasse em ti. Mas fiquei um pouco desacreditado da estratégia. Parecia muito boa pra ser verdade. Mas agora eu sei por mim e estou aqui pra te dar o meu testemunho. Muito obrigado, te devo essa. Ezequiel. Ou ainda o Vini possa ser bom. Granville, quero compartilhar minha experiência contigo. Eu já sabia que tu era bom, só não sabia que tu era tão bom. Eu criei 43% em 5 meses. Que estratégia de outro mundo. Literalmente você criou um mundo paralelo dos investimentos. Muito obrigado por compartilhar isso. Conta comigo no que precisar. Tamo junto. Vini possa ser bom. Ou esses outros alunos. Nós arrematamos 5 imóveis depois que começou o curso. Eu tinha arrematado já 3 nesses últimos 3 anos. Mas agora eu realmente consegui estar deslanchando. Cada um deles ali dá pra ganhar 30, 40, até uns 50 mil. Consegui fazer a minha primeira compra. É um imóvel com praticamente 50% de desconto. E a avaliação da caixa um pouco abaixo da avaliação do mercado. Então, bastante promissor. Nos primeiros dias eu já consegui fazer a minha segunda arrematação. Foi uma delícia. Espero que venham outros cursos, mais ensinamentos. E logo, logo estou fazendo mais arrematações. O importante é que você saiba que a única coisa que eles fizeram foi me escutaram à risca. E agora eu vou te mostrar em detalhes porque entrar nesse treinamento, se você conseguir, estou convicto de que será o melhor investimento da sua vida. O mercado imobiliário é um dos melhores mercados do mundo. Isso não é novidade pra ninguém. O meu avô se ouvindo sempre dizia quem compra terra não erra, meu netinho. E é verdade. O mercado imobiliário é muito grande. É só pensar. Onde é que você mora? Em um imóvel. Onde é que você trabalha? Em um imóvel. Quando você faz uma viagem, onde é que você se hospeda? Em um imóvel. Ter um patrimônio físico em imóveis é de longe o investimento mais seguro que você e a maioria das pessoas podem fazer. E os motivos são óbvios. Você pode comprar e revender. Você pode alugar e ganhar uma renda extra. Você pode usar para trabalhar ou até usar para morar, se este for o teu desejo. E o fato é, nesses últimos anos, eu arrematei mais de 190 imóveis, pagando menos da metade do preço. Em alguns casos, obtendo lucros de mais de 100%. Muitos desses mantivem pra mim, pois decidi alugá-los, gerando uma boa renda mensal. O que me traz muita tranquilidade, ou o que chamo de paz mental. E agora, em três meses, de maneira bem simples e didática, eu vou te mostrar como você pode se preparar para obter o mesmo tipo de resultado. E o melhor de tudo, praticamente sem nenhuma concorrência. Sendo bem honesto, quando comecei nesse mercado, quase surtei. Quando vi dezenas de leilões vazios e imóveis sendo vendidos a preço de banana. E mais, em momentos de crise, o dinheiro não é queimado. Não some e não pega fogo. Ele simplesmente troca de mão. E é muito importante você entender isso. E o que eu quero dizer com isso? Você pode aproveitar o momento do mercado imobiliário, que é o reflexo da crise que estamos vivendo, e arrematar imóveis ainda mais baratos. Sem dúvida alguma, o mercado já voltou a crescer. Os preços dos imóveis estão voltando a subir. Portanto, esse é o melhor momento para você se posicionar. Para você comprar imóveis e ganhar ainda mais com a próxima onda de valorização que está por vir. Resumindo, ao entrar nesse mercado, você ganha com a desvalorização geral dos imóveis. E você tem a chance de ganhar comprando imóvel pela metade do valor de mercado. Porque é imóvel de leilão, então você já tem a chance de lucrar na compra. E lucrar ainda mais na hora da venda ou da própria locação. E o bom desse negócio é que você não precisa nem ter um tipo de experiência anterior. Eu tenho alunos de 18 a 81 anos, que começaram do absoluto zero e tiveram muito resultado. E você pode começar com quantias baixas ou comprando em leilões parcelados, como eu mostrei durante a série. Mesmo que você não tenha tanto lucro, ainda assim você pode ganhar e ganhará muita experiência. Dessa forma você pode juntar algum dinheiro para investir e fazer arrematações maiores ainda. Mais lucrativas. Ou você pode levantar dinheiro através do financiamento com juros baixíssimos de 3,5% ao ano. Como eu mostrei no vídeo anterior. E acredite ou não, eu já me incomodei com os bancos porque eu te mostrei isso. E deixa eu te contar uma particularidade. Hoje um dos mais de 190 imóveis que já arrematei, ainda possuo muitos deles. Entre lofts como esse que eu estou hoje aqui, flats, lojas, terrenos, apartamentos, salas comerciais. Imóveis esses que além de gerar uma ótima renda mensal, eles continuam valorizando a cada dia. Olha o que teria acontecido se eu tivesse investido na Bolsa. Em 19 de junho de 2007, eu arrematei um imóvel por R$ 33.100. Consultando o histórico de preço das ações das empresas sólidas, no caso a Petrobras, nessa mesma data do dia 19 de junho de 2007, cada ação da Petrobras valia R$ 22,09. Se eu tivesse usado na época esses R$ 33.100 para a compra de ações, hoje eu teria R$ 43.049. Em 14 anos eu teria recebido R$ 9.949, algo em torno de R$ 700 por ano para assumir um belo risco. Agora, olha a avaliação nos dias de hoje deste imóvel que eu comprei em 2007. Isso mesmo, R$ 210.000, de acordo com o site Viva Real. Ou seja, um lucro potencial de 534%. E um detalhe, este imóvel está alugado por quase R$ 1.000 por mês. Em 30 meses ele já se pagou. E de lá para cá, ele só tem me dado lucro. Agora você entende por que eu prefiro investir em imóveis? Agora imagina você recebendo uma renda mensal consistente, sólida, faça chuva ou faça sol, pingando na sua conta todo mês, enquanto seu patrimônio continua só valorizando, sem o risco que tem a bolsa? Você podendo morar onde você quiser, trocar de carro se for seu desejo, acompanhando tudo isso apenas de um celular com internet? Interessante, né? Então presta atenção no que eu vou te falar, porque existem três pontos importantes que você precisa ter observado antes de estar habilitado para participar do meu treinamento Leilões de Alta Lucratividade 5.0. Primeiro, ao participar desse programa, você terá muito a minha atenção e da minha equipe. Por isso, apenas um número muito seleto de pessoas terá a chance de participar desse treinamento, porque a minha prioridade nesse momento é o resultado dos meus alunos, como esse aqui. O teu curso foi realmente, eu acho que eu já até te falei isso, um ponto de transformação na minha vida, não só pelo imenso aprendizado que eu tive, tecnicamente falando. As três arrematações, uma das quais eu concluí, a primeira das quais eu concluí recentemente a venda. Somados os três, eu acho que provavelmente a gente tem um resultado bruto potencial aí da ordem de um milhão. Fiquei muito feliz, foi um marco, um marco da minha vida. E após isso, eu comecei a estudar mais e mais e mais. Como eu não tive dinheiro para arrematar sozinho, eu me recorri a um parceiro. Em outubro, eu arrematei um lote, já com recurso próprio mesmo. E aí eu percebi que a margem de lucro do primeiro leinal foi fantástica. Fazendo uma comparação, daria em torno de 200% ao ano o retorno. Eu fiz seis, na verdade. Seis arrematações? Sim. Aí eu comprei dois terrenos, né? Aí eu comprei o Enxaxim, um apartamento, que é esse que está alugado, né? Comprei por R$ 55,00 e estou... Vou lá, R$ 99.000 coloquei para vender. Eu comprei o em Cuiabá, no Mato Grosso, à distância. Aí eu comprei de Caxias. Financiado também. Você está usando o teu crédito? Isso. Comprou por R$ 50,00? Está alugado por quanto? Está alugado por... É aquele dos R$ 500,00, né? Se tu está fazendo financiado, quanto é que deu a prestação? R$ 475,00. Aí, ó, tu nem vai pagar. Vai comprar R$ 25,00. É, esse de Caxias também, mesma coisa. Vou tirar do bolso. O teu curso dá muito certo por isso. Porque qualquer um que entrar ali, tenho certeza que se dedicar, vai aprender mais coisas sozinho, sabe? Em função disso, as inscrições ficarão abertas por pouquíssimo tempo. Na última vez que eu abri a turma, em menos de 48 horas tivemos que fechar. Então você precisa decidir agora, ok? Eu não abro novas vagas no meu treinamento todo mês. E muita gente fica de fora e depois me manda mensagem perguntando... Quando que tu vai abrir uma nova turma? Então saiba que eu não sei quando vai ter turma nova. A chance de você entrar é hoje mesmo. Segundo, você precisa se comprometer a praticar tudo o que eu vou te ensinar nos próximos meses. Eu desenvolvi esse método baseado nos erros e acertos que cometi ao arrematar mais de 190 imóveis. Logo, você não precisa inventar a roda. Então, basta seguir o passo a passo que eu vou te ensinar e se tu fizer a risca, certeza que em breve você poderá começar a ganhar muito dinheiro e multiplicar sua renda com arrematações que podem ter muita lucratividade. Seja para você ou seja para o investidor que você estiver trabalhando. Assim como fez o meu aluno Renato. Mestre Granville, desculpe o horário, mas gostaria de te contar que hoje fechei o primeiro, espero que de muitos, contrato de assessoria com o investidor aqui de Curitiba. Sendo que ele fará um investimento de pelo menos um milhão de reais em um ou mais imóveis. Foi indicado por um amigo que tem acompanhado meus investimentos em leilões. Vou investir mais tempo e energia nisso, seguindo seus valiosos conselhos. Obrigado e grande abraço. Além disso, você vai ter a oportunidade de ser meu sócio, isso mesmo, entrar em alguns negócios junto comigo. E o passo 1 para ser meu sócio em negócios imobiliários é ser meu aluno. Você vai precisar estar dentro para saber todos os detalhes de como isso vai acontecer. Justamente porque eu não quero gente curiosa, querendo apenas saber apenas como funciona a sociedade. Eu preciso que você aprenda o passo a passo que eu vou te ensinar. E terceiro, você vai fazer um termo de compromisso comigo, que você só pode usar o conhecimento e o material que eu vou te passar para o teu uso para os seus investimentos. Ou se você estiver ajudando algum investidor. Ok? E o que você vai levar caso consiga uma dessas pouquíssimas vagas? Você vai receber um método completo, estruturado, em formato simples e didático. E explicando detalhadamente, passo a passo, dividido em 4 módulos que serão dados nos próximos 60 dias. Onde as aulas serão liberadas semana a semana. E nessas aulas semana a semana, você vai ter uma aula exclusiva a cada semana. Que é uma aula de plantão tirar dúvidas exclusiva para a tua turma. Isso mesmo. Você vai me mandar as perguntas e nós vamos respondê-las durante a semana. Ou no dia do plantão, exclusivo para você. Você vai aprender onde encontrar as melhores oportunidades. Como desocupar de maneira rápida. E até ajudando quem vai sair. Como lucrar revendendo ou alugando de maneira rápida. Pagando o mínimo de imposto de maneira 100% legal. Também ao longo da série, eu te mostrei, entre outras coisas, como eu comprei um apartamento em São Paulo. Disponibilizado nesse link na internet. Com apenas um lance. Mais de 11 mil pessoas visitaram e visualizaram essa oportunidade. Mas só teve uma pessoa que deu o lance. Sabe quem? Eu. Saber segredos e macete faz toda a diferença. Literalmente, milhares de pessoas viram essa oferta. E acharam que tinha um problema. Com a minha técnica, eu comprei por R$ 107.842,42. E pouco tempo depois, vendi ele por R$ 229 mil. Lucrando mais de 100% em um curtíssimo espaço de tempo. Também expliquei que comprar imóveis de leilão é como entrar em uma loja, escolher o produto que você quiser e pagar metade do preço que está em todas as prateleiras. Praticamente pagar o quanto você acha que ele vale. Porém, claro, você precisa saber o que está fazendo e fazer da maneira certa. Ter o conhecimento e a estratégia certa muda tudo. Muitas pessoas começaram do zero. Outras, como eu, começaram do negativo. Não é só a questão do dinheiro. Ter a atitude e o conhecimento certo faz toda a diferença. Olha aqui essas pessoas que participaram do meu treinamento. Uma delas comprou um imóvel pagando 63% do valor avaliado. E também tem esses outros casos aqui. Dentro do seu curso, com todo o seu ensinamento, eu consegui uma lucratividade em torno de R$ 300 mil. Consegui três arrematações e esse foi o resultado. Antes da finalização do curso, deu tudo certo, graças a Deus. A análise, de acordo com os passos que foram passados, foi muito boa. Eu subroguei o IPTU, está ocorrendo tudo de acordo com o prazo. Fez as petições certinho e acredito que vai me dar um retorno. Retorno mesmo, não é margem, hein? Não é margem. De em torno de 80%. Então, enquanto a maioria das pessoas está com o dinheiro parado ou rendendo quase nada em investimentos tradicionais que os bancos adoram te empurrar, ainda mais agora, com os juros tão baixos, você pode fazer parte de um seleto grupo de pessoas que terá em mãos o passo a passo exato para ter a chance de fazer muito dinheiro com imóveis. Resumindo, eu vou te mostrar como analisar um imóvel de leilão, o que comprar, quando comprar, como comprar e até mesmo como vender ou alugar se você quiser. Eu vou te ensinar a avaliar a liquidez do imóvel e você vai ficar surpreso como, da maneira certa, é rápido de vendê-lo. A calcular a margem real do lucro do imóvel e entender todas as etapas e documentações necessárias. Porque fazendo do jeito certo, o potencial de ganhar é enorme. E sabe o que eu mais gosto desse mercado? Ele é extremamente democrático. Ele permite que mesmo pessoas simples, inexperientes em investimentos, tenham a possibilidade de ganhar algumas dezenas ou centenas de milhares de reais com apenas uma boa arrematação. Isso mesmo, com apenas uma boa arrematação. Sem segredos mirabolantes, apenas executando algumas estratégias simples no tempo certo. E no meu treinamento eu vou te explicar tudo isso detalhadamente para que você não tenha dúvidas e consiga seu lucro o quanto antes. E o melhor é tudo 100% online. Você faz de onde estiver, assiste as aulas quantas vezes quiser e pode retornar de onde parou sempre que precisar. Eu e meu time vamos te acompanhar do começo ao fim do treinamento, tirando todas as suas dúvidas. E mais, além de todas as aulas do treinamento de leilões de alta lucratividade 5.0, você terá o direito de participar de aulas ao vivo pela internet comigo mensalmente durante os dois meses. Nessas aulas ao vivo, você terá os meus principais insights. Serão praticamente sessões de mentoria em grupo, que darei para os meus alunos. Esse é o cronograma do curso. Dá uma olhada nas aulas como tudo é simples e intuitivo. Além disso, você vai levar junto com esse combo, se você entrar agora para esse grupo seleto, três ferramentas importantíssimas para o seu sucesso. A primeira, bastidores da operação levantando dinheiro a 3,5% ao ano. Isso mesmo, ao ano. Aqui eu vou te abrir detalhadamente a operação que eu fiz e faço, mostrando os bastidores, toda a documentação de como eu levantei dinheiro a uma taxa de 3,5% ao ano. Se você contratar uma empresa de consultoria especializada só para te mostrar isso, eles não te cobrariam menos do que 15 mil reais. E eu vou te dar de presente dentro do meu treinamento. Segundo ponto, a minha lista premium de imóveis. Isso mesmo, eu vou compartilhar a lista de imóveis que eu mesmo estou avaliando para compra. Essa é uma lista premium de sugestões de imóveis que estão indo a leilão agora e que é constantemente garimpada pela minha equipe de oportunidades. E você vai recebê-la já no primeiro mês dentro do treinamento. Isso significa que você nem precisará pesquisar muito sobre as melhores opções de imóveis de leilão, porque eu e meu time já estamos fazendo isso para você. Se alguém decidisse comprar todos os imóveis da lista premium pelo preço indicado pela minha equipe e depois vendesse esses imóveis pelo preço do mercado, essa pessoa poderia ter um lucro potencial de mais de 2 milhões de reais. Você está entendendo o potencial disso? Terceiro, minha newsletter bimestral. A cada dois meses, durante um ano, eu vou te mandar um repórter especial com atualizações do mercado de leilões. Análise de arrematações e o que eu estou pensando no momento. É um periódico que você não pode perder e é uma novidade que era somente divulgada para investidores do meu grupo seleto de investimento. Ainda tem mais esses dois bônus que você leva se você entrar agora para o treinamento. Bônus 1. A comunidade Telegram do Granvas. Este é o meu canal com todos os meus alunos. Trocamos experiências diárias, respondo perguntas, conto um pouco do que estou pensando. Olha, não existe nada parecido no mercado, porque ninguém tem uma comunidade tão grande, tão engajada e com tanto resultado como essa. Bônus 2. O meu livro, o Guia Definitivo do Arrematante do Sucesso, entregue na sua casa. Este livro não está à venda em nenhuma livraria e é material de estudo exclusivo dos meus alunos. E tem mais. Ainda preparei uma super surpresa, que eu nunca fiz, mas vou te falar daqui a um pouco. Resumindo, no treinamento, você aprenderá tudo o que precisa saber sobre leilões de imóveis, todas as etapas do método, e ainda de tempos em tempos, durante o treinamento, receberá a minha lista premium de indicações de imóveis atualizada. Depois que você passar pelo meu treinamento e com essa minha lista premium em mãos, suas arrematações não levarão mais que 5 minutos para serem avaliadas. E tem uma coisa muito importante. Você pode fazer disso sua profissão. Você pode ser assistente de arrematação e começar nesse mercado, ajudando investidores a comprarem imóveis mais baratos. É uma profissão que poucas pessoas entenderam que pode trazer um bom retorno financeiro. E isso trabalhando de casa, apenas com uma conexão de internet. Sinceramente, depois de tudo que eu te apresentei, mostrando matrícula oficial, toda a documentação, mostrando o quanto eu lucrei, o quanto os meus alunos lucraram, te explicando como o treinamento é simples de executar, e depois de tudo que você viu e ouviu, você ainda estiver em dúvida, eu vou ser muito sincero. Talvez esse treinamento não seja para você. Talvez não seja o teu momento. Porque você acha que uma pessoa que tivesse algo a esconder, algo obscuro, faria isso? Se você ainda não está convencido, pode fechar esse vídeo agora, por favor. Bom, se você não fechou, é porque você quer ouvir o que eu tenho para dizer. Não quero que você perca seu tempo, nem eu perco o meu. Talvez não seja o teu momento. Porque essa, na minha visão, é a lição mais fácil da sua vida, para ter a chance de ganhar dinheiro de forma segura, com alta lucratividade. bom, agora você deve estar querendo saber qual é o custo para entrar no meu treinamento Leilões de Alta Lucratividade 5.0. E eu te respondo, o custo é zero. Isso mesmo. Porque entrar em um programa desse não é custo, é um investimento. Custo é aquilo que você gasta e não tem retorno. Investimento é aquilo que você tem a chance de ter um retorno muito maior do que o valor que você investiu. E nesse caso, é quase impossível você sair perdendo. O preço normal do meu programa é R$ 5.977. Mas durante a maratona milionária, o investimento no treinamento é de 12 vezes de R$ 247, com 10% de desconto para quem pagar à vista. Mas eu reforço, você não vai nem ter que se comprometer financeiramente nesse primeiro momento. E eu explico logo a mais a seguir. Esse pacote inclui Treinamento completo, leilões de alta lucratividade, com todos os quatro módulos que eu preparei para formar centenas de arrematadores de sucesso. 2. Levantando dinheiro a 3,5% ao ano. 3. Minha lista premium de imóveis com os imóveis que eu mesmo estou avaliando para a compra. 4. Minha newsletter bimestral, um periódico para você saber o que eu estou pensando. 5. O bônus à comunidade do Gramvas no Telegram. 6. Meu livro, o guia definitivo do arrematante de sucesso, entregue na sua casa. E o sétimo, o ultra super bônus surpresa. Só esse bônus vale bem mais que R$ 20 mil. Sendo sincero, o investimento desse treinamento é cerca de 50 vezes menos do que potencialmente você pode ter já de retorno na sua primeira arrematação. Agora, existem dois cenários que são possíveis e na minha opinião os dois são ótimos. O primeiro, você se inscreve agora, aqui embaixo, para entrar no programa. Coloca tudo o que eu te ensinar em prática. Aprende todas as técnicas simples que eu vou te mostrar. E começa a construir o seu patrimônio com imóveis e a partir disso, começa a ver o seu dinheiro se multiplicar. Ou existe um segundo cenário. Você entra no programa, começa a fazer o curso, aproveita as aulas, tarefas e ferramentas. E se por alguma razão acaba se distraindo ou simplesmente decidir que o programa não é para você, você vai mandar um e-mail só dizendo eu não quero mais. Você vai ter 15 dias para fazer isso. E eu te devolvo 100% do teu investimento. Você nem precisa dizer o motivo. Ninguém vai ficar te insistindo ou te perguntando o porquê. Um único e-mail para o canal correto dentro de 15 dias e eu te devolvo todo o seu dinheiro sem enrolação. Preto no branco. Essa é a minha garantia incondicional para você. Ou seja, você está ganhando acesso sem compromisso por 15 dias. Eu confio tanto nesse programa que eu decidi oferecer essa garantia em dobro porque eu só quero que você continue no programa se estiver 100% satisfeito. Por que eu chamei isso de garantia em dobro? Porque pela lei do consumidor, para compras online você tem o direito de pedir o seu dinheiro de volta em até 7 dias. Mas eu, Granville, estou adicionando mais 8 dias de garantia para você. Dessa forma, ou você fica feliz com o treinamento ou você fica feliz com o seu dinheiro de volta. E eu? Eu continuo encontrando os futuros arrematantes de sucesso é ganhar ou ganhar. Acredite, depois de arrematar mais de 190 imóveis em leilão, posso dizer que o que eu estou te oferecendo não é uma promessa boba. É uma grande oportunidade. Mas se você está achando que 12 parcelas de 247 reais é um valor muito alto para você, mesmo com a minha proposta, você precisa responder para você essa pergunta. Quanto tempo e dinheiro você acha que vai precisar para chegar ao conhecimento e ao nível de experiência que eu estou dividindo contigo? Eu já te mostrei que eu não sou um teórico. Tudo o que eu aprendi foi e é na prática, no campo de batalha. Você pode tirar as suas próprias conclusões vendo a quantidade de depoimentos que os meus alunos gravaram para mim. E quero te dizer que por muitos anos eu mentalizei esse momento em que eu pudesse criar algo que trouxesse felicidade e riqueza na vida das pessoas. E esse momento chegou. E sinceramente, espero que esse seja também o teu momento e que o que eu vou te ensinar possa transformar a tua vida assim como transformou a minha vida. Clica abaixo e faça teu cadastro. Lembre-se, você tem 15 dias para experimentar o conteúdo de graça. Foi um privilégio e uma honra ter estado com vocês. Um grande abraço e te vejo na sala de aula.